Fala galera, beleza? Estou de volta aqui trazendo mais um vídeo pra vocês novamente Gameplay de The Long Drive Multiplayer E parece aí que já se passaram anos, né? Vocês se lembram daquele deserto que era só areia e... Cara, não tinha nenhum sinal de vida E agora já tem grama Parece que a vida aqui, ó, tá voltando à tona E assim, estou aqui com os meus amigos, né? Que eu acho que essa vida que está aqui no deserto Eu acho que a partir do momento que a gente sair de casa Ela já não vai existir mais, beleza? É Beleza Ah, você está tentando comer o algodão doce Aí é plantando baraneiro Nossa, mano Pelo amor de Deus, cara Ô, mano, o que que é isso em cima da mesa, velho? Ah, mano, o que que é isso, cara? Em cima da mesa, mano? Ah, não vai comer o machinho Que falta de educação Que falta de educação, cara Olha isso Ó, se explica aí, mano Pega aí, ó, pega aí Pega o cocô aqui, mano Os caras tentando jogar Jogar o cocô no outro aí, ó Tenta entender, cara Que tinha um balde aí Que era propriamente pra isso Ó o cara jogando em mim aqui, mano É guerra de cocô Guerra de cocô Ó, fi, eu estou preparando o carro aqui, ó É, eu estou vendo esse carro aí Aí, ó É a nossa antena aí, ó Deixa eu ver o motor aqui Eu vou pegar aqui Nossa, que lag Tem um refrigerante aqui Eu vou pegar um refrigerante aqui Aí Nossa, galera Eu tenho uma boa notícia pra nós Vocês vão gostar de ouvir Vocês lembram que eu comentei pra vocês da Hiperzine? Ah Que faz o carro correr, mano, não é? Que faz o carro correr três vezes mais Digamos que eu encontrei uma garrafa aqui com dois litros aí, beleza? Ah, beleza Coloca no motor aí É, já coloquei O que? O que que é isso aqui, galera? Ah não, Tafi, sai pra lá, mano Ah não, mano Lá vem o cara de novo, mano O cara tá assim Olha lá, ó Eu achei a tafinha É a tafinha Mano, tem cocô, mano Olha isso, mano Não, não é cocô, não Aqui, ó Aqui, ó Calma aí Aqui, ó Acabei de fazer um aqui pra você, ó Que isso, mano? Só coloca essa mão aí, mano Eu vou levar a tafinha pra tudo quanto é lugar agora Isso é louco, ó Entra aí, entra aí, ó Já abri a porta pra vocês aí Vocês gostaram da nossa modificação aí, ó Antena no carro? Entra aí, galera Pra soltar uma bagateira, né, moleque? Galera, tenta entender Tenta entender que a gente tá no meio de um terremoto Isso é louco Entra aí, fi Beleza, calma aí, mano Entra, fi Pera aí, mano Não consigo ver Pera aí Me espera, por favor Olha o jeito que o cara anda Eu já abri a porta pra você, calado Aqui Aí, fecha aí Mano, olha a velocidade que a gente tá, velho Ó, Pedro, ó, Pedro, ó, Pedro Pra mim tá de noite Que que é isso? Tá de dia agora É um pesadelo Capotão É, galera Nós temos uma nova missão Encontrar as rodas do carro Achei uma já, ó É, eu não sei o que me tira daqui Deixa eu fazer um check-up no motor O retrovisor tá aqui Cadê o radiador, mano? Radiador tá aqui? Tá aqui, ó Beleza Beleza Ô, galera, vamos encontrar essa roda aí Antes que anoiteça, mano Achei, achei, achei Achei, achei Achei, achei, achei Alguém me tira da chuva Como você não consegue sair, Taf? Não consigo, cara O Taf, apresenta o carro O Taf, cachô? Tô dirigindo Tenta entender que você não vai conseguir sair daí Sem roda, beleza? Vambora Ah, não O jogo bugou, mano A gente vai ter que ser em roda, mano O jogo bugou? Não acredito, cara Que o jogo bugou Não é possível isso É, não que o jogo... Aí, deu, 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 deu Fiz um... O coelho, o coelho, velho Entra, rápido, rápido Cadê, cadê, cadê? Rápido, mano Rápido, velho Entrei Entra Quem que tá aí, velho? Bora Aí, boa, boa, boa Meu amigo Já tá ligado Ó O que que é isso, velho? Boa Meu Deus do céu O que que é isso, galera? Já tá ligado já, mano Meu Deus Tenta entender que eu não consegui enxergar as pedras, beleza? Meu Deus Calma Tá muito rápido aí Tá muito rápido aí, mano Nossa, que lag Calma Meu Deus, cara Meu Deus, mano Pô, pra mim, a gente tá voando, cara Nossa Calma, mano É o carro do Harry Potter, mano Meu Deus Viramos o Harry Potter, mano É, a gente... Parece que tá voando aí Porque a gente tá uns 300 por hora, mano Beleza, cara Olha isso, meu Deus Nossa, filho Nós vai morrer Nós vai morrer, mano Nossa, mano Não, mano Nós vai morrer, filho Eu não consegui controlar o carro mais, ó Tem airbag, velho Nossa Olha isso, calma Aí Olha pra trás aí, manchinha Olha pra trás Nossa Meu Deus, o cara Olha assim, ó Tá louco, velho É de entender que eu tô vendo o espaço aqui, velho Deixa eu apagar essa luz, ó Calma E aí, JQ Mano Eu vou parar numa próxima construção aí pra gente poder dormir Tá muito escuro Para na próxima estação espacial aí, mano Beleza, cara Aqui, aqui, ó É pedra, é pedra, é pedra É formal Não dá, meu Deus, cara Calma Eu vou dormir aqui, ó Quando você chegar, você me acorda, beleza, mano? Nossa, mano Cara, tenta entender, mano Que tá uma luta aqui pra não bater nos posses, beleza? Beleza, cara Achei uma construção, ó Aqui, ó O que é aquela luz lá? É a lua, mano Não É uma luz no fim do túnel É a lua, mano Machini, a gente morreu, Machini Isso aqui é o fim A gente morreu, cara Aí, ó Espera aí, ó 3, 2, 1 Vou tirar um cochilo aí Vai amanhecer pra vocês aí Tudo vai ficar mais claro, beleza? Beleza, cara Ufa Amanheceu? Não É Beleza Galera Seguinte Nossa, olha isso Vamos caçar combustível, mano Ô Ó, quem que vai por ali? Ah, não Que sonho, tá? Porque a gente já continua a viagem Eu tinha um sonho Que a gente tava no espaço, beleza, cara? Eu não aguento essa calça aí, não Não tem como, mano Ó, ó Vai cada um pra um lado aí Tenta achar combustível Meu Deus, cara Que isso? Serve um banco? Eu achei um banco Que banco Eu achei uma cama aqui, ó Mano, eu não curto isso, mano Eu olho pro lado Tem uma calça me seguindo aqui, ó Olha lá, velho Segura a calça aí, então Eu não, mano Minha calça tá caindo Você é louco, mano Que isso? Olha os caras Os coelhos ali, velho Eu achei um banco novo pro carro Aqui, se quiser Aí, leva pro Pode trocar lá, velho Meu Deus, cara Só não tira o meu lá Do motorista É, eu tô aqui lá embaixo, ó Eu achei um paletinho de madeira Que eu acho que vai dar certo Ó, eu ouvi coelho, hein Eu ouvi coelho, mano É, mas tem uns coelhos Bugados aqui, só Calma Deixa eu ver se dá pra ver aqui Beleza Ô, Top, que risada é essa? O que você tá fazendo, mano? Ah, não Eu vou voltar pro carro Eu não achei nada, ó Não, pode procurar aí Não, não Eu não achei nada Não, não Pode achar a gasolina aí Às vezes A vespertina aí Do carnaval Não, o que você fez, Top? Mano, tem um coelho Olha o coelho bugado, velho Ah, mano O que esse cara fez com o carro, mano? Vamos fazer uma fogueira, cara Tem que entender que esse carro Não é movida a lenha, não, mano Beleza? O bom é que eu ligo o carro E deixo vocês aí, ó Que liga, mano Aí, ó Que que é isso, velho? Alguém vai ficar, alguém vai ficar Não, não Não, eu não vou ficar, não É sempre o taf, né, ó Calma Ô, louco, mano Eu fui arreversado Mas fala assim Tirando um ou dois bugs, né Que tem nessa jogadina O que vocês acham do jogo? É isso, velho O que que vocês acham aí? Que bug, ó Até agora eu vi um ou dois bugs no máximo Vocês viram alguns mais? Ah, eu não vi nenhum É perfeito Meu Deus, cara Mano, 200 por hora E eu vou pro banco de trás, mano Beleza Brincadeira, brincadeira Brincadeira Olha o poste, fi Calma Meu Deus, galera Nossa, morremos Eu não consigo olhar pra nenhum lado Meu Deus, cara Meu Deus, mano Eu acho que a roda do carro caiu Aqui, ó Toma água aqui, gente Pra você ficar bom Não, ô taf Não, eu vou ficar muito rápido Eu tô muito rápido, beleza? Mano Beleza O cara tomou a hiperzine, mano Pelo amor de Deus, ó Eu virei o The Flash agora Deixa eu colocar um pouco mais aqui, ó Mano, eu vou guardar isso daqui, velho Deixa eu fechar esse compartimento Por que que tira o capô, mano? Pelo amor de Deus, velho Olha lá Agora não encaixa mais Encaixou, ó Bora, bora, bora Meu Deus, cara Olha os caras olhando pra trás aqui, mano Isso é louco, velho Como que eu tô dirigindo olhando pra trás, velho? Ó, tem um alce ali Tem um alce Ah, não, mano Um lugar de árvore Pior que essa árvore aí tá meio estranha, né, mano Meu Deus, cara Pô, mano Os cara tá vendo até alce, mano Você é louco, tio Tom Eu acho que essa vespertina aí tava adulterada, mano Você é louco, velho Você é louco, mano O cara tá vendo um elefante cor-de-rosa aí, mano Acelera aí, ó Acelera, mano Mano, olha a velocidade que eu tô, velho Meu Deus, mano Mano, a gente vai decolar Já decolou aí pra vocês, né? Tá, pra mim decolou Nossa Já era, morri Beleza, mano Nossa, já era, mano Já era, já era Mano, as duas rodas trazinhas O carro não... Olha isso, freio de mão Puxei, puxei, ó Calma Ai, eu vou sentar aqui atrás do GQ Porque dizem que quando tem um acidente de trânsito Ô, mano, o que você tá fazendo aí fora, velho? Mano, o carro não tem lanterna Deixa eu tentar dar uma acelerada nele Ô, ele tá andando sem roda, velho Pera aí, pera aí É, acelera aí Calma Ah, não vai dar certo, ó É, eu acho que não tá dando muito certo, não Calma, calma Entra aí Que isso? Olha onde você foi Você foi muito alto, mano Mano, o carro tá parecendo um sabonete, mano Calma aí Eu sou um foguete agora Tira a roda da frente aí, ó Que eu acho que vai dar uma ajeitada nessa situação Eu sou o táfoguete, beleza? Pera aí, mano E se a gente colocar as rodas da frente na traseira? Eu acho que funciona, né Porque da dianteira é da dianteira E na traseira é na traseira Sobe aí, Etáfi, sobe aí Cadê você, Etáfi? Sobe aqui, cavalo Beleza, tô aqui Olha o carro escorregando, mano Meu Deus, cara Eu vou empurrar Sobe aí, fi Vai lá, o cara não entra no carro Entra aí, cavalo Pera aí, entrei Vai lá Calma Vira pra direita Ah, mano Não aguento, galera Não dá, não Mano, eu acho que não vai dar pra gente continuar a viagem, não, mano Galera Uma pedra Essa vez pertina aí não me fez muito bem, não, mano Mano Eu acho que a gente pode continuar reta aqui, ó Porque tem mais roda Tenta entender, cara Que a gente não conseguiu nem Nossa Meu Deus do céu, velho A cabeça do Magírio entortou, velho É, eu acho que, eu acho que bugou o jogo, mano Beleza Ah, bugou o jogo, sério Nem percebi, cara Nossa, mano Eu acho que, eu acho que bugou pela primeira vez até o motor do carro cair Olha o motor aqui, galera Eu vou jogar o motor pro alto Beleza, não consegui Beleza, mano Joguei agora Eu acho que, mano, não dá pra jogar esse jogo mais, cara É muito bugado, mano Pelo amor de Deus, mano Eu vou tomar uma vez pertina aqui, ó Pra ficar acordado, beleza, mano Nossa, mano E eu vou pegar a distância de vocês aí Que não dá certo Dá um abraço aqui, Joguei Dá um abraço aqui, mano Sai fora, peraí Eu vou jogar um negócio em você aí, ó Acabou de sair da fábrica, ó Acabou de sair da fábrica, ó Sai pra lá, velho É pra você, ó Falou, rapaziada Cadê um sexo e uma aí, mano Tchau